Sou muito grata a Deus, não tenho palavra para agradecer o Senhor, eu sou filha de José Rosa Dutra, de Maria Jovelina Dutra, minha mãe já dorme no Senhor e como eu ainda bem nova me casei e tenho meus quatro filhos e na época eu, na época eu pensava, eu era, conheci Jesus em uma dificuldade tão grande da minha vida, do meu casamento, que tive logo em seguida o meu filho mais velho que é o Hudson e eu pensava comigo e eu orava nesse período por causa da dificuldade que atravessava, a minha vizinha falou comigo de Jesus, eu fui na igreja, me aceitei Jesus, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aí nasceu a esperança e eu sabia que eu poderia pedir o Senhor, eu aprendi isso cedo, aceitei Jesus no Ministério da Assembleia, o nosso pastor Adão Aldo já era hoje, nosso pastor presidente e eu aprendi que eu sabia que eu podia pedir o Senhor, tudo que eu pedi Ele, Ele ia fazer e eu comecei ainda o Hudson bem novo e eu vei no meu coração que eu não ia ver o meu filho a chegar aos 10 anos, porque tão enferma que eu era, eu fui desenganada pelo doutor Caio e eu não ia olhar, olhando o olho humano, mas como Deus Ele é soberano, eu não tenho palavra para agradecer o meu Deus e o meu filho já está com seus 40, louvado seja o nome de Jesus e, quer dizer, a minha nora maravilhosa, Deus me deu duas noras maravilhosas, me deu dois genros maravilhosos, uns filhos maravilhosos. Então, para mim, isso é gratidão, eu não tenho palavra para agradecer o Senhor, que este ano, este mês, eu completo 60 anos e 60 anos de vitória, 60 anos de privilégio, não que é por mim, mas é por Deus, que Deus trabalha para aquele que nele espera. O Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por essa vitória que Ele me deu. Me deu os irmãos maravilhosos. Hoje, eu estou morando em Cosmópolis, hoje eu sou o ovelha do pastor Jacival do Reimbolso. Então, Deus, Ele é lindo, Deus trabalha para aquele que nele espera. O Senhor é fiel, o Senhor é tremendo. Então, esta é a minha palavra, já vou me fazer meus 60 anos, 60 anos de vitória, 60 anos que Deus tem me guardado, Deus tem nos protegido e guardado os meus. Deus abençoa a todos. Eu sou também muito grata a Deus por essa vitória tão grande e tem meus quatro netos maravilhosos. Então, eu sou grata a Deus por tudo. A minha palavra é gratidão.